Olá, queridos amigos. Mais uma vez o Senhor nos concedeu a oportunidade de, reunidos, estudarmos um pouco mais sobre o seminário de Hebreus. Até agora nós já vimos muitos detalhes importantes relacionados à atitude da nação judaica quanto a Jesus e o seu ministério. No capítulo 1, Paulo, tentando quebrar o preconceito, mostrou que Jesus era Deus. No capítulo 2, ele mostrou que aquele Deus tornara-se homem para identificar-se com a fragilidade da humanidade. No capítulo 3, que introduz o capítulo 4, ele deixou claro que Israel não aceitou o Messias porque estavam acostumados a rejeitar a direção de Deus desde o passado. E não quiseram entrar nem mesmo no repouso que havia sido disponibilizado desde a criação de todas as coisas. No capítulo 4, ele tratou de maneira sistemática sobre o repouso que estava disponível desde a criação. E agora no capítulo 5, ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar as qualificações de Cristo para o ministério. Ele vai mostrar que Jesus, sim, tem prerrogativas para ser um sumo sacerdote melhor mesmo do que a ordem arâmica. Então é isso que nós vamos estudar nesta oportunidade. O meu nome é Silverino Kiu, sou fundador do IAG. No capítulo 5 de Hebreus, Paulo começa falando sobre o ministério sacerdotal instituído por Deus no ritual do santuário terrestre. O capítulo 5, verso 1 diz, Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Bom, esses dois versos são maravilhosos. E existe um detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção no verso 1 que diz, Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens. Eu gostaria de dizer o seguinte, A instituição do sacerdócio levítico, manifesto na família de Arão, é o plano B. Pois no plano A de Deus, quem deveria ser o sacerdote? O legislador do lar era o homem. O lar adventista, página 212, diz isso. O homem deveria ser o legislador dentro do lar. E pelo fato de o homem ter falhado na sua missão, ter se demonstrado negligente, inapto, para interceder por suas famílias, Deus teve que instituir homens mais qualificados para desempenhar este papel. Olhem comigo aí Gênesis capítulo 5, verso 1. Atentem-se à gramática, Gênesis 5, verso 1, diz, Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. Então, olhem sua gramática. Homem e mulher os criou, e os abençoou, chamou o seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. Então, quando Deus olha para a terra, ou quando Deus olhava para a terra, Ele não via a família, Ele via Adão como representante legal da família. Não era Adão, Eva e filhos, era Adão, o representante legal de Deus, o representante legal de Deus à frente da família. E o capítulo 2 de Gênesis, verso 24, diz, Portanto, deixará um homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. A palavra uma aqui é a palavra hebraica, errad. Errad significa mais de um fundido em uma única coisa. Por exemplo, aqui eu tenho as lentes do meu óculos, vidro. E quando você olha, você simplesmente vê o vidro. Mas o que é o vidro? O vidro é a mistura da areia com cola. E quando esses dois elementos se fundem, tornam-se uma só coisa, o vidro. O casamento deveria ser isso. O casamento deveria ser a fusão de dois elementos em um só. No caso, o gênero feminino e o gênero masculino, somando-se um ao outro, deveriam formar uma só carne. Não duas, mas uma só carne. E nesta junção, o homem deveria ser o representante legal da família. Lembram-se lá de Jó? Jó capítulo 1 diz que Jó santificava os seus filhos através dos sacrifícios. Gênesis 35, verso 2 e 3 ali, diz que Jacó santificava a sua família, santificava os seus. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Os homens foram se tornando desqualificados e Deus já não podia mais contar com eles. E aí ele teve que instituir o ministério sacerdotal, onde homens deveriam ser preparados e qualificados para serem representantes das famílias. E eu digo para você que eu considero isso uma vergonha para a raça humana. Deus doutou o homem do sexo masculino, no caso, me refiro ao homem, não no sentido genérico, mas no homem mesmo, com autoridade para legislar o lar, para ser o representante legal. E 1 Pedro diz, no capítulo 2, verso 9, que nós hoje somos o sacerdócio real. Então hoje, Deus deseja que resgatemos estes princípios, onde o homem é o líder espiritual do lar. Sabe uma coisa que envergonha o céu? Quando a esposa tem que falar, vamos fazer o culto, porque se ela espera pelo esposo, não acontece culto nenhum no lar. Isso é vergonhoso. Deus aceita. Ah, então Deus não aceita, Silberino, quando a mulher chama para fazer o culto? É claro que aceita. É claro que aceita. Mas em detrimento da vergonha do homem, pois um homem que não é o legislador espiritual do seu lar, ele deve se sentir envergonhado, envergonhado, pois ele é uma vergonha para o céu. Quando a esposa tem que tomar a iniciativa das coisas espirituais no lar, é uma vergonha para o homem. É uma vergonha. Deus deseja que o homem seja o sacerdote do lar. Que o homem represente Cristo dentro do lar. Que quando Deus olha para a terra, ele não veja a família, mas ele veja o homem incorporando os atributos do caráter de Cristo, para que não haja a necessidade de Deus ter que enviar um homem dentro da sua casa para santificar a sua família. É vergonhoso. Então, Deus instituiu homens para interceder por famílias, porque os pais de famílias eram frouxos. Eram cristãos frouxos. Hoje, Deus quer pais de famílias que sejam machos. Não no sentido de tirania, mas no sentido espiritual. Verdadeiros atalaias do lar, que vai levar a esposa em um braço e os filhos no outro. Se for necessário, vai levar a família carregada para dentro do céu. E a irmã White fala que isso vai acontecer. Ela diz que muitos entrarão no céu sendo carregados. E hoje, Deus quer homens que sejam pais desta maneira. que se for o caso, pegue a esposa em um braço, os filhos do outro e avance em direção à Canaã Celestial, carregando eles nas costas, no sentido espiritual. O lar pode ser santificado pela atitude do pai convertido. E é isso que Deus quer que aconteça hoje. Deus não quer que haja a necessidade de ter que um homem para santificar a família. Ele quer que o pai o passa. É por isso que houve a necessidade da instituição do sacerdócio, porque os pais não estavam fazendo. E hoje, corre-se o risco de acontecer a mesma coisa. Eu fico muito decepcionado quando eu vejo, e vejo muito, as mulheres tomando a dianteira espiritual dentro do lar. É muito feio. Olha, eu falo agora para você, homem, não se sinta ofendido, não se sinta acusado. Também não se sinta diminuído, porque todos estamos num processo de crescimento. Mas se você ainda é carregado pela esposa, se você ainda, em vez de chamar para o culto, é chamado, se você ainda é convidado para orar em vez de convidar, você pode mudar. Vire esta página da sua vida e comece a desempenhar o papel que Deus deu para você, homem, não para a sua esposa. Você não deve ser liderado. Você deve ser o líder e liderar a família com amor, com carinho, com ternura, revelando os atributos de caráter de Cristo dentro do seu lar. É isso que Deus espera. E é isso que Deus deseja enxergar nas famílias que estarão vivendo nesses últimos dias. Deus pode contar com você? Faça essa mudança. Avance nessa direção. E o Senhor vai corroborar com os teus esforços. O verso 2 diz E possa, se referindo ao sacerdócio, compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Deus instituiu o sacerdócio, homens fracos, rodeados de fraquezas. E pelo fato de eles serem fracos, rodeados de fraquezas, passivos a quedas, o texto diz que eles deveriam compadecer-se ternamente dos ignorantes e dos errados. Esta classe, ignorantes e errados, geralmente são os que mais nos tiram a paciência, ao passo que eles deveriam ser tratados com amor e ternura. E Paulo até usou uma palavra forte, ternamente, ternura, amor afável, geralmente remonta à ideia de mãe amamentando algo terno. Esta é a qualidade de amor que Deus deseja que revelemos para aqueles que nós julgamos estar no erro. Quando ele instituiu o sacerdócio, ele disse que os nomes das tribos de Israel deveriam estar em duas ombreiras para representar que eles deveriam carregar o povo. Êxodo 28. Deveria também ser escrito em uma tábua e colocada sobre o peito para eles entenderem que deveriam carregar os israelitas no coração. Ou seja, ter empatia por aqueles que eles consideram transviados. Então, quando nós vemos uma pessoa que é de dura serviço, uma pessoa rebelde, ao invés de apontar o dedo para ela, nós devemos amá-la. É interessante que, muitas vezes, corre-se o risco de alguém incitar ódio contra aqueles que julgam estar em erros. Por exemplo, outro dia eu vi alguns líderes religiosos famosos dizendo o seguinte, dos perfeccionistas, dizendo que eles são demônios, eles são diabólicos. Se os perfeccionistas estão em erro, sendo rebeldes, sendo ignorantes, será que eu vou ajudá-los, considerando os demônios, considerando os diabólicos, incentivando as pessoas a abandoná-los? Será que isso corrobora com o papel do verdadeiro líder espiritual incitar o ódio das massas contra aqueles que estão em erro? Porque não é o que acontece hoje? Não, perfeccionista. Se afasta dele. É uma pessoa demoníaca. São demônios. E aí, todas as pessoas que ouvem isso acabam assimilando o ódio daquele líder. Só que o texto diz que quanto aos ignorantes e errados, devem ser amados com ternura. E ainda em 2 Timóteo capítulo 2, diz que os que resistem devem ser instruídos com mansidão e com amor. Só que isso acontece ao contrário hoje. Quando uma pessoa resiste, ao invés de ser tratada com mansidão e amor, ela é discriminada, rejeitada, ela é tirada de cena do círculo social de amizade. Então, nós precisamos entender que o fato de eu também ser fraco, passivo a erros, propenso a quedas, eu não devo, de maneira alguma, marginalizar aquele que eu creio estar em erro. Isto seria um erro maior ainda. Então, quando eu identifico uma pessoa, imagino que ela esteja no erro, eu devo ter mais ternura e amor por ela. Ah, mas aquela pessoa já ouviu tanto sobre carne e ainda continua comendo. Já ouviu tanto sobre o tamanho adequado da roupa e ainda usa roupa curta. Vamos deixar de lado. Aquela ali está com o espírito de Satanás. Não pode fazer isso. Quem sou eu para dizer quem está com o espírito de Satanás baseado, se come ou deixa de comer, se veste ou deixa de vestir. Não. É loucura. Imagina só comigo. Se um homem experimentou as profundezas do conhecimento de Deus, sendo profeta, foi talvez um dos homens que mais conheceu a grandeza de Deus. E cai. Até mesmo no homossexualismo. adultério, sacrifício humano, apostasia e tantas outras coisas. O que diríamos desta pessoa que teve tanto conhecimento de Deus e se apastou? Com certeza iríamos dizer que aquela pessoa está perdida. Mas temos o exemplo de Salomão. Salomão conheceu o inefável dom de Deus e depois abandonou. E qualquer um que olhasse para Salomão ia dizer que ele estava perdido. contudo, ainda havia esperança para Salomão. Ele desceu fundo na apostasia, mas não foi tão fundo ao ponto de que ele não pudesse ser resgatado. Nabucodonosor, a mesma coisa. No capítulo 1, conheceu o dom do céu. No 2 também. No 3 também. No 4 também. E só no final da sua experiência, registrada no final do capítulo 4, é que ele se voltou verdadeiramente para o Deus de Israel. Então nós podemos sim correr grande risco de sermos injustos ao avaliarmos o caráter de uma pessoa baseada em critérios externos e errarmos. Então Paulo orienta. Aqueles que são ignorantes, errados e rebeldes, ame-os com amor terno. É isso que Deus espera de nós. Verso 3. Então, assim como o povo tem fraquezas, ele também tinha. Então ambos deveriam desfrutar da expiação. Verso 4. E ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus comarão. Então, embora a tribo de Levi fosse eleita para serem os... A tribo exclusiva, né? Que trabalharia no santuário, a Arão foi dada o privilégio de ser o precursor do sacerdócio. Então toda a descendência de Arão estaria restrita ao sacerdócio. Verso 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele, se referindo ao Pai, que lhe disse, Tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, quanto a Jesus ter sido gerado, vocês podem ver o vídeo número 1, falando sobre hebreus, que a gente vai estar explicando ali sobre esse assunto. Quanto ao versículo 6, que fala sobre Melquisedeque, bom, o verso 11 diz que, a respeito de Melquisedeque, muitas coisas há de difícil interpretação. Então nós vamos deixar esse assunto para o capítulo 7, porque no capítulo 7 vamos perceber que Paulo aborda sistematicamente justamente o sacerdócio de Melquisedeque. De maneira que vamos falar então sobre Melquisedeque a partir do capítulo 7. Avançando aqui para o verso 8, o qual, se referindo a Jesus, nos dias de sua carne, se referindo ao período de sua encarnação, os 33 anos, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Este versículo, o versículo 7, é importante porque expressa alguma relevância sobre a oração. Jesus ofereceu suas orações com grande clamor e lágrimas e súplicas ao que podia livrá-lo da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Então o que Jesus temia? A morte. Não só a morte. Somado a isso, existia o fator principal que era a separação do Pai. Então, o interessante do verso que diz que foi ouvido quanto ao que temia. Espera aí. Ele foi ouvido, mas morreu do mesmo jeito. Então eu gostaria de falar uma frase para você nesse momento. Oração ouvida não é oração atendida. Oração bem-sucedida não é oração atendida, mas sim oração ouvida. Por quê? Porque muitas vezes nós pedimos algo que não está em harmonia com a vontade de Deus. E se Ele concedesse esse pedido, se Ele cedesse a essa nossa oração, sabe o que iria acontecer? Seria o pior para nós. Eu mesmo já pedi muitas coisas a Deus no passado que hoje percebo que se tivessem sido, que se tivessem se concretizado na minha vida, teria sido para mim a ruína e morte. Então o não de Deus é para o nosso próprio bem. Quando Jesus disse com súplicas e clamor passa de mim este cálice, esta não era a vontade de Deus, era a vontade de Jesus. Mas a vontade de Deus é que Jesus sorvesse o cálice. E se Ele não sorvesse o cálice, seria ruim para o próprio Cristo. Então naquele momento, pela fragilidade humana de Jesus em que não desejava sorver o cálice, se Deus tivesse cumprido o desejo de Jesus, seria para a própria destruição dEle. Então quando Deus diz não, é para o nosso próprio bem. Devemos tão somente nos submeter como a Cristo. Seja feita a tua vontade e não a minha. Então oração bem sucedida é oração ouvida e não oração atendida. Ainda, verso 8 Ainda que era filho aprendeu a obediência naquilo que padeceu, ou seja, morte. Jesus foi obediente a Deus ainda que isso tivesse em conflito com Ele mesmo até a morte. Verso 9 E sendo Ele consumado veio a ser a causa da eterna salvação para todos para todos os que lhe obedecem. Então com a morte de Jesus abriu-se a oportunidade de salvação para todos para todos os que obedecem a Deus. Então a salvação não é uma predestinação mas sim estende uma oportunidade para quem quer queira para quem quer aceite salve-se. e o final do verso diz assim todos os que lhe obedecem obedecer a Deus ou amar a Deus porque a base da obediência é o amor não é uma opção é uma ordem. Olhem comigo aí o livro de Deuteronômio capítulo 6 verso 5 diz assim Amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todas tuas forças e estas palavras que te hoje ordeno estejam no teu coração então amar a Deus não é uma opção é uma ordem Deus diz eu te ordeno hoje que me ames de todo o seu coração olhem o capítulo 30 de Hebreus verso 15 que diz assim Vês aqui hoje te proponho a vida e o bem a morte e o mal por quanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus e que ande nos teus caminhos então amar a Deus meus irmãos obedecer a Deus não é uma opção é uma ordem ah mas aonde fica o livre arbítrio sim ele existe e o Zal usou o livre arbítrio tocou na arca e um raio caiu em cima dele o profeta sem nome lá de 1º reis 13 também usou o livre arbítrio Deus falou vai por um caminho não come não bebe volte por outro caminho ele usou o livre arbítrio comeu, bebeu e voltou pelo mesmo caminho e um leão comeu ele Eva usou o livre arbítrio e foi expulsa do jardim e desencadeou a experiência do pecado então quando Deus diz que eu ordeno que me obedeçam que me amem justamente ele dá essa ordem para o nosso bem quando um pai ordena um filho não faça tal coisa e quando o pai é sensato e se tratando de um pai sensato sabe que aquilo vai dar coisa ruim ele está ordenando para que não seja feito para o próprio bem da criança então quando Deus ordena que nós devemos amá-lo ele está simplesmente desesperadamente tentando nos salvar é uma atitude desesperada de Deus para nos salvar eu ordeno me amem porque se vocês não me amarem vocês vão cair no adultério na fornicação vão cair na esparrela do pecado e vão sofrer amarguras então me amem é um apelo desesperado de um Deus que ama é igual um pai quando ama muito o filho o filho está viciado em drogas e ele acorrendo o filho dentro da casa em muitos casos o pai faz isso em uma atitude desesperada de amor não querendo perder o filho então Deus hoje nos ordena que o obedeçamos que sigamos todos os seus conselhos todas as suas orientações e esta ordem foi dada exclusivamente ao povo judeu nos dias de Paulo porque em diferentes momentos Israel experimentou a paciência de Deus e neste momento o Senhor está falando obedeçam-me amem-me e vocês vão viver desobedeçam-me deixem de me amar e certamente vocês vão vão perecer esta aqui foi a experiência da nação judaica que se voltaram tanto para as formas da religião que esqueceram-se do espírito da mesma e acabaram por crucificar o Salvador e isso Deus quer que não aconteça conosco hoje avançando comigo aqui para o verso 10 diz o seguinte chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque do qual muito temos que dizer de difícil interpretação porquanto vos fizestes negligentes para ouvir Paulo diz aqui que algo é de difícil interpretação e com base no contexto poderíamos salientar duas coisas que estão interligadas a primeira que Melquisedeque é um personagem de difícil interpretação até mesmo o capítulo 7 verso 3 diz se referindo a Melquisedeque ele não tem pai nem mãe sem genealogia não tem início não tem princípio de dias nem fim de vida então é um personagem historioso ou a segunda opção que o que seria de difícil interpretação seria o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque mas por que que era de difícil interpretação para os judeus porque eles se fizeram negligentes para ouvir verso 12 porque devendo já ser mestres pelo tempo porque olha só nação judaica foi chamada para essa experiência com Abraão lá em Gênesis 12 séculos séculos e milênios de experiência sendo os guardadores dos oráculos divinos como diz Romanos 3 ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus e vós e vós haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento ou seja depois de tanta experiência sendo profundos e profundos conhecedores do ritual do santuário ainda não entendiam aspectos elementares no que diz respeito ao antítipo do ritual do santuário tanto que o tipo sacrifício de cordeiros e todos os seus aparatos eram tipo do ministério e morte de Jesus então eles rejeitaram o antítipo mostra que não tinham conhecimento nem mesmo do tipo porque se tivessem bom conhecimento do tipo teriam identificado o seu igual antítipo mas o que fizeram com o antítipo mataram mataram Jesus e Paulo fala que ele novamente vai ter que falar sobre os rudimentos dessas coisas verso 13 ele continua porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino então Paulo até agora tem dado leite e aqueles que estão acompanhando o seminário sabem que estudamos coisas profundas mas Paulo disse que até agora tem sido ministrado leite e ainda tem a ousadia de chamá-los de meninos homens amaduros conhecedores das coisas já com larga experiência são chamados de meninos por quê? porque não avançaram para além dos rudimentos da doutrina de Cristo verso 14 mas o mantimento sólido é para os perfeitos os quais em razão do costume tem as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como mal Paulo fecha o capítulo falando sobre o exercício das nossas faculdades e é claro que em dois aspectos mental e espiritual os judeus embora fossem grandes conhecedores do sistema sacrifical do santuário como todo da economia judaica não passavam de meninos eram neófitos ainda e Paulo diz que eles e Paulo diz que eles deveriam exercitar as suas faculdades para discernirem entre o bem e o mal a experiência de Samuel é uma reprovação grande para os judeus dos dias de Paulo a irmã White fala que Samuel aos três anos de idade já conseguia discernir entre o bem e o mal como três anos de idade ele já conseguia discernir entre o bem e o mal tanto que segundo a própria irmã White poucos personagens nas escrituras foram mais puros do que Samuel mas Samuel decidiu avançar para além do leite alcançando alimento sólido hoje em dia como povo de Deus hoje no século 21 todos estão tão acostumados a tomar o leite que quando você fala em alimento sólido as pessoas dizem não a igreja ainda não está preparada a igreja ainda não está preparada pode chocar pode causar divisão pode levar pessoas a tomarem decisões precipitadas se com seis mil anos de revelação inspirada nós ainda estamos despreparados para alimento sólido pergunto quando é que poderemos então comer alimento sólido na verdade já passou da hora é mais do que necessário nesses dias atuais que o povo de Deus tenha alimento sólido forte vitamina alimento vitaminado justamente para que para exercitar as nossas faculdades o fim se aproxima com velocidade quase incalculável e é necessário que como última geração tenhamos condições de dar razão da nossa fé demonstrando pureza mas também conhecimento da palavra de Deus os judeus foram uma nação antiga e ainda nos dias de Paulo não conseguiam dar razão da sua fé tanto que este livro hebreus foi escrito exclusivamente para eles e do capítulo 1 ao capítulo 5 Paulo demorou-se em apresentar os rudimentos das doutrinas que eles já deveriam saber há muito tempo porém agora do capítulo 6 em diante ele vai começar a apresentar aspectos mais profundos então aqueles que continuarem a fazer o seminário vão perceber vão perceber que do capítulo 6 em diante ele vai entrar em aspectos teológicos pesados alimento sólido então é muito bom que tenhamos um conhecimento apropriado do capítulo 1 a 5 para não termos uma compreensão deficiente frágil dos capítulos 6 em diante seria bom você ver o capítulo 1 2 3 e 4 além dos 5 nós estamos apresentando agora para ter uma compreensão acurada precisa do que será abordado no capítulo 6 em diante então uma vez mais gostaria de agradecer pela oportunidade que nos foi brindada de termos acesso ao seu lar não se esqueçam de se inscrever no nosso canal também não se esqueçam de pedir que os seus amigos se inscrevam no nosso canal porque dessa maneira vamos estar contribuindo com a pregação do evangelho o seminário de hebreus é simplesmente uma plataforma na qual vamos construir depois do estudo do livro do santuário e sabemos que nesses últimos dias é mistério que o povo de Deus domine o tema do santuário então contamos com o seu apoio desde já agradecemos o seu apoio o seu apoio